E o Plano Brasil Sem Miséria quer tirar mais de 16 milhões de pessoas da extrema pobreza. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participou de uma teleconferência com espectadores de todo o Brasil. Foram enviadas mais de 800 perguntas e sugestões relacionadas ao Brasil Sem Miséria, programa lançado em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff, que tem como meta elevar a renda e as condições de bem-estar de cerca de 16 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza. Durante o evento, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que presidiu a reunião, destacou que o sucesso do Brasil Sem Miséria depende da participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil. O sucesso do Plano Brasil Sem Miséria está muito vinculado a esse engajamento e essa interação entre os vários atores lá na ponta. Então, os nossos alfabetizadores, educadores, médicos de família, assistentes sociais e o conjunto dos gestores municipais têm que estar usando o Cadastro Único para atualizar as suas informações, para conhecer as famílias que hoje têm direito ao Bolsa Família e ainda não recebem, para aquelas que já recebem e estão no Cadastro Único, como podemos garantir que o conjunto de serviços públicos chegue a essas famílias? Para garantir a implantação das ações previstas no programa e construir o Brasil sem extrema pobreza, Tereza Campelo fez uma sugestão aos gestores públicos. Nós queremos que nos governos estaduais e municipais também se construam coordenações do Brasil Sem Miséria. Obviamente que é o governador, que é o prefeito que decide quem vai estar fazendo essa coordenação, se é uma força-tarefa, se é um comitê gestor, se é uma coordenação, se é por decreto, se não é. Isso nós estamos deixando a cargo de cada um dos gestores, mas é importante, um, que se crie uma interlocução permanente com o governo federal, com o Brasil Sem Miséria, e dois, que a área social, em especial os gestores do Bolsa Família, que coordenam e trabalham com o Cadastro Único, estejam como membros dessa coordenação. Obrigado. Obrigado.